A Filha da Minha Vizinha Desapendeu a falar Bota o pinto na boca dela E tu vai ver ela lembrar E desse jeito ela fala Não tem erro, mas depois O pintinho que entrou em desespero O pintinho faz piu, 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 piu E não parava de piar O pintinho faz piu, 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 piu Quero ver ela falar O pintinho faz piu, 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 piu E não parava de piar O pintinho faz piu, piu, piu Eu quero ver ela falar Podem Nilson, Cedês E Canapim, Cuiva, São Pósforo O rei dos P-drives Tamo junto, vai! O CELO CEDES O Moral de São Paulo A Filha da Minha Vizinha Desapendeu a falar Bota o pinto na boca dela E tu vai ver ela lembrar A filha da minha vizinha Desapendeu a falar Bota o pinto na boca dela E tu vai ver ela lembrar E desse jeito ela fala Não tem erro, mas depois O pintinho que entrou em desespero O pintinho faz piu, 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 piu E não parava de piar O pintinho faz piu, 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 piu Quero ver ela falar O pintinho faz piu, 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 piu E não parava de piar O pintinho faz piu, 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 piu Eu quero ver ela falar O pintinho faz piu, piu, piu Dinero sapo Me conheço há um tempo e sempre foi assim Sempre você vem desabafar pra mim Que isso já perdeu a graça, você não sabe o que fez Mas ele não te encosta já tem mais de mês Eu já te alertei, não é a primeira vez Já pegou traição e conversa com ex Te deixo em casa sozinha e sai sem hora pra voltar Esse cara só te faz sofrer, eu aqui feito um louco querendo te amar E quando cansar de sofrer me liga Ele só quer saber de rapariga E eu aqui tô louco pra te ter Tô esperando ele te perder E quando cansar de sofrer me liga Ele só quer saber de rapariga E que eu vou correndo pra te ver Meu coração tá pronto pra te ter Ele quer todo mundo, ele não quer você Te conheço há um tempo e sempre foi assim Sempre você vem desabafar pra mim Que isso já perdeu a graça, você não sabe o que fez Mas ele não te encosta já tem mais de mês Eu já te alertei, não é a primeira vez Já pegou traição e conversa com ex Te deixo em casa sozinha e sai sem hora pra voltar Esse cara só te faz sofrer, eu aqui feito um louco querendo te amar E quando cansar de sofrer me liga E quando cansar de sofrer me liga Ele só quer saber de rapariga E eu aqui tô louco pra te ter Tô esperando ele te perder E quando cansar de sofrer me liga Ele só quer saber de rapariga E que eu vou correndo pra te ver Meu coração tá pronto pra te ter Ele quer todo mundo, ele não quer você E quando cansar de sofrer me liga E quando cansar de sofrer me liga Ele só quer saber de rapariga E eu aqui tô louco pra te ter Tô esperando ele te perder E quando cansar de sofrer me liga Ele só quer saber de rapariga Liga, eu vou correndo pra te ver Meu coração tá pronto pra te ter Ele quer todo mundo, ele não quer você E se achar de um samba Olha que quando eu te vejo Bate o desespero Eu tô aqui com minha mulher do lado Meu casamento tá quase acabado Eu tô mal Sei lá Por que subi num altar Mas você não chegou antes Me apaixonei por minha amante Agora se pudesse voltar no tempo Seria noções daquele casamento A gente teria avançado no lance Hoje você não seria só amante Hoje você não seria só amante Tá tudo estranho com quem me casei Não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar, eu vou desabafar Eu vou separar dela pra nós dois casar Agora se pudesse voltar no tempo Seria noções daquele casamento A gente teria avançado no lance Hoje você não seria só amante Hoje você não seria só amante Tá tudo estranho com quem me casei Não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar, eu vou desabafar Eu vou separar dela pra nós dois casar Ah, 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 ah Uou, uh, uou, uou, uou Isso é Gineu e o Safaguinho Ah, 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 uou, uou Olha que quando eu te vejo, bate o desespero Eu tô aqui com minha mulher do lar, meu casamento tá quase acabado Eu tô mal, sei lá, porque subi no altar Mas você não chegou antes, me apaixonei por minha amante Agora se pudesse voltar no tempo, seria nós dois aquele casamento A gente teria avançado no lance, hoje você não seria só amante Tá tudo estranho com quem me casei, não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar, eu vou desabafar, eu vou separar dela pra nós dois casar Agora se pudesse voltar no tempo, seria nós dois aquele casamento A gente teria avançado no lance, hoje você não seria só amante Tá tudo estranho com quem me casei, não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar, eu vou desabafar, eu vou separar dela pra nós dois casar Ah, 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 oh Que você chinê é um safadinho Ah, 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 oh Eu tenho uma coisa aqui pra te falar A culpa não é sua, a culpa é minha Tá difícil até de explicar Que eu me apaixonei pela vizinha Eu sei que ela é sua amiga Mas eu não mando no meu coração Desculpa, mas você dormia E eu dormia em outro colchão Acorda, bebê Acorda, bebê É só um pesadelo ruim, amor É só um pesadelo ruim, amor Eu tô aqui contigo, não tô É só um pesadelo ruim, amor É só um pesadelo ruim, amor Eu tô aqui contigo, não tô Eu tô aqui contigo, não tô Está aqui contigo, não tô É só um pesadelo ruim, não tô Eu tenho uma coisa aqui pra te falar A culpa não é sua, a culpa é minha Tá difícil até de explicar Que eu me apaixonei pela vizinha Eu sei que ela é sua amiga Mas eu não mando no meu coração Desculpa, mas você dormia E eu dormia em outro colchão Acorda, bebê, acorda, bebê É só um pesadelo ruim, amor Eu tô aqui contigo, não tô Eu tô aqui contigo, não tô É só um pesadelo ruim, amor É só um pesadelo ruim, amor Eu tô aqui contigo, não tô 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 Aquele nosso beijo virou TBT Postei mil vezes hashtag, eu amo você E pode acreditar, eu sempre desejei você pra mim Vamos deixar nossa vida de farra e selar nosso lance com sim Quero ouvir o seu sim Oh casalzinho apaixonado Oh casalzinho apaixonado Te amo demais, eu tô aqui contigo, amor Vamos ser ousados e viver de amor O resto é resto já tá dominado Quero viver de amor Quero viver pra sempre do seu lado Pra sempre do seu lado Eu tô aqui contigo, amor Bora Tiago e o meu Bora Tiago e o meu Sai, nós o fizeram, tamo junto Bora beijar Bora beijar na boca e amar Já não te prometo Vai até amanhecer O DJ se garante Fazendo o meu som E eu só tomando O espírito bom Cuida bem E se a gente já faz Vai lá de cima, vai lá de cima, vai lá de cima O Celmo CDs, o moral de São Paulo A festa vai ser diferenciada As novinhas já estão preparadas Pra curtir, mexer, amanhecer na barra O DJ tá avisando, vai fazer aquele som Muita tristeza que não vai existir Bora beijar na boca e amar Eu quero é me divertir O DJ tá avisando, vai fazer aquele som Muita tristeza que não vai existir Bora beijar na boca e amar Eu quero é me divertir E jogar o copo pro ar E vamos beber Hoje a noite promete Vai até amanhecer O DJ se garante Fazendo o meu som E eu só tomando O espírito bom E jogar o copo pro ar E vamos beber Hoje a noite promete Vai até amanhecer O DJ se garante Fazendo o meu som E eu só tomando O espírito bom Vou jogar o copo pro ar E vamos beber, hoje a noite promete, vai até amanhecer O DJ se garante fazendo meu som, e eu só tomando uísque do bom Tudo começou assim, numa festa de forró Ela estava sozinha, e eu também tava só O cantor mandou um alô, eu levantei o copo, e ela olhou pra mim E hoje eu vou, beijar na boca dela, dançando esse forrózinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina o famosinho Olha, Luando, paredão, paredinho do Heitor, de Bucanã do Piauí Chama, cuida, vai! Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo Tudo começou assim, numa festa de forró Ela estava sozinha, e eu também tava só O cantor mandou um alô, eu levantei o copo, e ela olhou pra mim E hoje eu vou, beijar na boca dela, dançando esse forrózinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Minhas pernas em trás dela, dançando esse forrózinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina o amorzinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Minhas pernas em trás dela, dançando esse forrózinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina o amorzinho Música Estrançando é desse jeito, imagina o amorzinho Hoje vai ter piseiro lá no interior do Zé Todo mundo convidado, leve ao que cabaré Tô indo de bicicleta, de moto até a pé Aluguei um caminhão carregado de mulher Hoje vai ter piseiro lá no interior do Zé Todo mundo convidado, leve ao que cabaré Tô indo de bicicleta, de moto até a pé Aluguei um caminhão carregado de mulher Vixe tão me ligando, vixe tão me ligando Tem uma chamada de vida, é seu Zé que tá chamando Vixe tão me ligando, vixe tão me ligando Tem uma chamada de vida, é seu Zé que tá chamando Sá, 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 sá Tem mulher pra todo lado até em cima da bolê Sá, 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 sá Todo mundo convidado, lá é pior que cabaré Pane de bicicleta, de moto até a pé Aluguei um caminhão carregado de mulher Hoje vai ter Fizeiro lá no Péreo do Zé Todo mundo convidado, lá é pior que cabaré Pane de bicicleta, de moto até a pé Aluguei um caminhão carregado de mulher Vista me ligando, vista me ligando É uma chamada de vida, é seu Zé que tá chamando Vista me ligando, vista me ligando É uma chamada de vida, é seu Zé que tá chamando Se acalme seu Zé, se acalme seu Zé Tem mulher pra todo lado até em cima da boleta Se acalme seu Zé, se acalme seu Zé Se acalme seu Zé Se acalme seu Zé Torta, a dança da piroca Pra esquerda ou pra direita O importante é quem gosta Balançando nesse som Você é em todo lugar Eu tomei muita cachaça Não sei se você se importa Agora quero ver a dança da Torta, a dança da piroca 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 Pra esquerda ou pra direita O importante é quem gosta Balançando nesse som Você é em todo lugar Eu tomei muita cachaça Você se você se importa Agora quero ver a dança da Torta, a dança da piroca 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 Aonde eu chego tudo vira farra Eu abro o sol do porta-malas e começo a beber Eu ando sempre bem acompanhado Com o mulherão do lado todo mundo quer ser Na barriguevura eu ando pelo mundo Com o paredão ligado eu passo até chover Em todo lugar que eu tô eu boto pra descer Eu sou o rei, o rei da putaria Cachaça, Luís, que novinha Cachaça, Luís, que novinha Eu sou o rei, o rei da putaria Cachaça, Luís, que novinha Cachaça, Luís, que novinha Já é só no baixo Chama, chama, vai, vai Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo Aonde eu chego tudo vira farra Eu abro o sol do porta-malas e começo a beber Eu ando sempre bem acompanhado Com o mulherão do lado todo mundo quer ser Na barrigueira puro eu ando pelo mundo Com o paredão ligado eu passo até chover Em todo lugar que eu vou eu boto pra descer Eu sou o rei, o rei da putaria Cachaça, Luís, que novinha Cachaça, Luís, que novinha Eu sou o rei, o rei da putaria Cachaça, Luís, que novinha Cachaça, Luís, que novinha Eu sou o rei, o rei da putaria Cachaça, uísque novinha, cachaça, uísque novinha Eu sou o rei, o rei da portaria Cachaça, uísque novinha, cachaça, uísque novinha Cachaça, uísque novinha Quero amor pra vida inteira, vou levar você agora Hoje o cabaré fechou, eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for, pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Entra no caída, tchau Quero mais amor de duas horas, quero um amor pra vida inteira Vou levar você agora, hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser, eu pago o preço que for, pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Entra no caída, tchau Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar E batom solteiro na noite, você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Vai pra cima, vai, vai Muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê castra seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê castra seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Isso é chinês, um sapatinho Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempa a proteção divina Me elucida, me amador Me faz sentir calabrios Com as estações Concede a brisa do vento Suas vibrações Por uns poucos minutos a te conhecer A química bateu, a gente ficou Moro na favela, na zona sul É que favela, se apaixonou Passar fundamental, conta em mim Vou levar enquanto eu vou lá Deixa acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixe na ponta do pé Ah normal, se de vez não ficou mal Sempre sonhei em um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Isso é chinês, um sapatinho O céu no CDS, o moral de São Paulo Por um pouco minutos a te conhecer A química bateu, a gente ficou Moro na favela, na zona sul É que favela, se apaixonou Passar fundamental, conta em mim Vou levar enquanto eu vou lá E deixa acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixe na ponta do pé Ah normal, se de vez não ficou mal Sempre sonhei em um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixe na ponta do pé Ah normal, se de vez não ficou mal Sempre sonhei em um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixe na ponta do pé Ah normal, se de vez não ficou mal Sempre sonhei em um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixe na ponta do pé Ah normal, se de vez não ficou mal Sempre sonhei em um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah normal, se de vez não ficou mal Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu venzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Chama o papai, essa chinesa safa Eu tava aqui pensando, imaginando o meu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu venzinho Te deixa longa, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixa longa, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? 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 Volta, neném? Volta, bebê? E volta Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê? Volta, neném? Se não for você, não vai ser ninguém O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Já me envolvi com você, bebê? Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê? Volta, neném? Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê? Volta, neném? Volta, bebê? Volta, neném? Se não for você, não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê? Volta, neném? Volta, bebê? Volta, bebê? Volta, bebê? Volta, bebê? Volta, bebê? Volta, neném? Se não for você, não vai ser ninguém Cristina é o safadinho O Safa do Brasil O Safa do Brasil, papai! Você é o cara do swing game Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Isso tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê 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 Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, ando lado a lado Porta-retratos, quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Petastei a mão pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Vai ter vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Vai ter vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Vai pra cima, bebê Isso é chinelo, safadinho Anselmo Cedrez, o humoral de São Paulo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos, quadros, tudo quebrado É o que eu escuto É o que tá tendo É um pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que eu escuto quando ligo pra ela Me telefona, me telefona amor, telefone Quero matar minha sede, abraçar teu corpo Quero beijar tua boca, morder tua língua, alisar teu rosto Vou te lamber todinha, meu amor, vou te lamber todinha Quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha Vou te lamber todinha, meu amor Vou te lamber todinha Quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha A hora de fazer amor, teus olhos brilham, sua boca é minha Ela eu sou, seu gatinho agora Ela me é de lá, eu me indica, ela me diz E quando eu insisto ela quer brigar É que suas unhas só tão venenosas Que pode até parar meu coração Vem minha gatinha, vem a meu amor Vem a minha amada Vamos fazer amor em cima da casa Ouça a minha voz, ouça a minha voz O telhado é forte, o telhado é de lá e aguenta com nós Eu sou seu gatinho, amor Até na lei dos animais vai ser assim A gata diz que não quer o gato Mas lá no fundo ela vai me querer A gata diz que não quer o gato Lá no fundo ela vai querer Porque eu vou te lamber todinha, meu amor Vou te lamber todinha Quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha Vou te lamber todinha, meu amor Vou te lamber todinha Eu quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha Se você deseja meu grande amor Quero me encontrar Negue o meu cartão Que é pra você me telefonar Me telefona, amor, telefone Quero matar minha sede Abraçar teu corpo Quero beijar tua boca Morder tua língua Alisar teu rosto Vou te lamber todinha, meu amor Vou te lamber todinha Quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha Vou te lamber todinha, meu amor Vou te lamber todinha Quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha Vou te lamber todinha, meu amor Vou te lamber todinha Quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha Vou te lamber todinha, meu amor, vou te lamber todinha Quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha Eu cheguei no porro doidinho para curtir Mas eu não vou dançar sozinho Chamei uma novinha e vem aqui, ela respondeu Eu cheguei no porro doidinho para curtir Mas eu não vou dançar sozinho Chamei uma novinha e vem aqui, ela respondeu Eu cheguei no porro doidinho para curtir Mas eu não vou dançar sozinho Chamei uma novinha e vem aqui, ela respondeu Eu cheguei no porro doidinho para curtir Mas eu não vou dançar sozinho Chamei uma novinha e vem aqui, ela respondeu Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Toma papai, esse é o ginelo safadinho A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia De frente pro mar Fica comigo, menina gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira a calça jeans, bota o biodetal Morena, você é tão sensual Tira a calça jeans, bota o biodetal Morena, você é tão sensual Na areia o nosso amor No rádio o nosso som Tem mais de a nossa cor A nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom 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 Nossa cor marrom A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia De frente pro mar Fica comigo, menina gostoso demais Tira a calça jeans, tira a calça jeans, tira a calça jeans, bota o biodetal Nossa cor marrom, marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Marrom bombom, marrom bombom Marrom bombom, marrom bombom Marrom bombom, marrom bombom Marrom bombom 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 A CIDADE NO BRASIL Você me chama pra vadiar Quando você passa e me provoca com o andar Você me quer pra vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo, sufocar nessa paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo sinta em minha mão Meu coração quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu blusão Meu coração quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo, sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo sinta em minha mão Meu coração quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu blusão Meu coração quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo, sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Final de semana já começa a imaginar Vai com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho Toma chope de lago Dançar coladinho Pois já tô bem animado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau